E aí pessoal, estamos aqui agora em definitivo, vou mostrar pra vocês um novo herói, que vai ser desbloqueado logo, logo, logo aqui ó, é o Lee, como que se consegue esse personagem que acabou de chegar aqui ó, e o jogo já chegou oferecendo, cadê o evento, deixa eu abrir o evento, pra achar um pouco esse volume que tá alto também, tá bom aí, pronto, é, vamos lá, pra quem tá acompanhando o jogo aqui ó, deixa eu solicitar logo meu log diário, pronto, é, cadê, tá aqui, compre 3 dias e ganhe Lee, eu comprei já o primeiro e o terceiro aqui ó, 900 diamante, é, gastando diamante, o jogo que tá dando esse evento, pra você conquistar esse novo herói, Lee, Palma Lee, não é Lee só na verdade, Palma é o, os ingredientes que a gente consegue pra adicionar ele, é, eu acabei de desbloquear ele, eu tenho uma boa quantidade de, de diamante, deixa eu gastar aqui ó, deixa eu ver, vou gastar esse 1300 aqui ó, 1300, gastei ó, comprei minha runa, ganhei minha runa roxa, meus 10 LX, dinheiro e a Palma que eu preciso, vamos lá, vamos desbloquear o Lee, como que a gente faz então ó, vem o herói, e tá dado aqui ó, convocar, beleza, quero convocar ele, esse é o Lee ó, tanque de frente, ataque básico físico, vamos ver, vamos ver ele então, como proceder aqui ó, com o Lee, pra gente descobrir ele logo, eu vou agilizar viu, vocês viram que eu comprei mais Palma aqui ó, eu fiz na intenção disso mesmo ó, de evoluir ele ó, vou desenvolvendo, 7, 7, 7, 7, para encontrar mais 7 aqui, depois a gente conclui, é, para a primeira coisa, primeiro passo, vou passar ele de nível ó, aqui no nível 1, eu não consigo aqui pra nada direito, vou deixar ele já no nível, qual que ele tá, 68 tá bom? não, não, é um pouquinho mais forte, deixa eu aumentar mais aqui ó, calma aí, rapidão, vou gastar aqui, 70, 71, 72, 74, a gente tem 75, 78, 79, 80, 80 tá bom, dá pra começar, vamos lá, a gente já tem um Lee no nível 80, ele não tem áudio ainda ó, eu acho que não colocaram o áudio nele, beleza, vamos ver, vamos evoluir ele aqui ó, gastar, pronto, nível verde, desbloqueei a segunda habilidade dele, faz uma cópia de si mesmo e causa dano físico a alvo, deixa eu ver isso aqui, o que que faz direito, dano, 101, 109, a primeira habilidade dele é o especial, escolhe um alvo e causa dano físico ao alvo, inimigos ao redor, inimigos em um estado de sono, receberão dano extra, bom, bom, vamos evoluir a habilidade dele então ó, evoluir aqui um pouco, é no nível 20, 20, isso aí, agora sim, e aumentar um pouco da segunda também ó, vou gastar diamante, não gastei tudo, aumentou o dano físico, percebo, aqui ó, aumentou o dano físico também, vamos pras runas, vou voltar aqui ó, continua, tá no nível verde, certo, quero deixar ele no nível mais avançado ó, continuo, continuo aqui agora ó, as minhas runas, vamos lá equipar, verde mais um, perfeito, vou lançar de novo, verde mais dois, vale mais dois nada, agora já tá no nível azul, lança uma maldição que faz com que o alvo inimigo entre em um estado de sono, um alvo em estado de sono acordará após receber dano, vamos ler direitos aqui pra ver se eu entendi, Sonífero, lança uma maldição que faz com que um alvo inimigo entre em um estado de sono, Um alvo em estado de sono acordará após receber dano Então, olha só A gente já tem dois combos aqui Eu uso esse especial aqui, que eu vou deixar o inimigo com sono Eu uso este ilhaço Que vai causar um dano extra nele Tá vendo? A terceira habilidade dá um combo na primeira E é uma vantagem, né? Vamos continuar evoluindo ele? Aqui, ó Evoluir, equipar todas as runas que estão me impedindo Uma quantidade de dinheiro Avancei Mais um, ó Mais um, mais um Deixa eu gastar aqui, deixa eu ver Preciso de um itemzinho básico aqui, ó Que eu consigo nas primeiras missões O que eu faço? Eu vou varrer o estágio De que forma? Aqui, ó, varrer vezes 10 Consegui já, de primeira Vou pegar logo uns 3 a mais de reserva Pra não ter esse problema Fechar Voltando Voltar aqui, ó Sintetizei Volto Já posso avançar, ó Azul mais 2 Tenho todos os equipamentos Evolui Tá quase nível roxo Eu não vou conseguir botar ele no nível roxo agora Porque falta 2 equipamentos Ó Essa ancorazinha aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir Olha aí Ó 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 Consegui já Qual o nome diz aqui? Regenerar A runa regenerar Consegui a runa regenerar? Pra gente falar o nome fica melhor, né? Sintetizei aqui, ó Fechei Falta só essa patinha A pata eu tenho O que que tá faltando, então? Outra runa Ih, danas, eu vou deixar ele no nível roxo hoje, hein? Vamos lá Vamos varrer aqui, ó Varrer uma vez Varrer mais duas Varrer mais Pronto, consegui O que a gente vai fazer? Vou voltar aqui, ó Voltei Voltar Sintetizei O que a gente faz agora? Vou deixar pra fazer aqui, ó Vamos deixar o meu Lee no estágio 3, no nível roxo Vambora, então Abrir esquiva máxima Seus reflexos ágeis lhe dão um impulso na sua habilidade de esquiva Parece ser bom, hein? Ó Já lemos a primeira habilidade A segunda, a terceira A quarta agora, ó Esquiva máxima Seus reflexos ágeis lhe dão um impulso na habilidade de esquiva Aumenta a minha esquiva aí 16,1 Vou aumentar um pouquinho mais aqui 16,8 Tenho mais um? Tenho Não vou equipar agora Vou deixar pra depois O que a gente faz a seguir, ó Os equipamentos Tenho equipamento? Vou equipar no meu Lee logo, ó O Lee acabou de ser desbloqueado hoje no jogo Magic Rush Pra quem tá Tá jogando aí, ó Como que faz pra conseguir? Pegue um diamantezinho, se vocês tiverem E compre lá no evento São três dias desses eventos Equipou? Pegue os seus equipamentos E já equipem tudo também Vamos deixar ele no nível alto pra poder usar em batalha Melhorar aqui, ó Vai ser o que eu vou usar É... Tentem entender aqui Vamos lá Selo do Império Esses itens são todos novos Eu não... Pronto Deixa eu melhorar isso aqui também O que que isso faz? Império Mortal Vai lentamente regenerando saúde durante a batalha E pode dar um escudo de unidade aliada E essa aqui? Fio da navalha Seleciona um alvo Para causar dano mágico Dano mágico eu não uso Então vou usar isso aqui, ó De regenerar Vou melhorar o equipamento Tem um pouco Um pouco aqui, ó Não vou conseguir equipar muito não Mas Fazer um bom tanto Estou equipando Ó Passei de nível Quero chegar no nível 5 Ver se eu consigo Acabou a minha essência da sombra Vou deixar pra lá Vou escolher a habilidade Posso equipar nenhum, tá vendo? Por quê? Porque não está no nível 5 Nem essa daqui eu consigo equipar É Vai, ó Não consigo ativar nenhuma skill Porque não está no nível elevado Mas Já tem o meu herói aqui Já dá pra ter uma base, né? Vamos lá Vamos usar ele em batalha Vou botar aqui Agora nós vamos selecionar os heróis aqui, ó Pra dar um destaque no Lee Eu vou botar dois personagens Que não vão interferir muito na batalha Deixa eu ver aqui, ó O nível Eu vou botar o... Cadê o? Eu pedi... Eu pedi o... Eu chamo ele de Budurizer, né? Porque eu sei que é o nome de cerveja, mas... Vou botar o Lee Que eu não tenho nem áudio ainda E o Jacob, né? O Jacob, né? Vou tirar o Jacob Pronto, tá bom aqui Só as duas... Você pode selecionar mais heróis Começar... De qualquer maneira, certo Quero começar É... Vamos dar uma... Uma observada, hein? Primeira vez aqui, ó Vocês estão acompanhando o novo herói Lee Que acabou de ser desbloqueado Junto com as atualizações de Magic Ranch Aqui, ó Vai ser bom Aumentei a armadura aqui com o Budweiser Usar o especial Usar o especial? Uou! Muito bom Muito bom, muito bom Gostei De novo? E aí, vocês estão acompanhando o especial do Lee Vou usar o Budweiser Vou usar o Budweiser aqui Aproveitar e usar o especial dele Aumentei minha armadura Muito bom Vou usar esse herói Já é certo que eu vou usar O especial Acompanhe comigo aqui, ó O especial do Lee Em Magic Rush Vamos lá Foi Eu pensei que ele não perdeu muito life, ó Por quê? Porque o cara tem uma defesa boa Uma boa armadura Boa ágil, ó Não levou muito dano Tá aí, pessoal Estão descobrindo que o novo personagem Lee Em Magic Rush Acredito que o básico já foi mostrado Se vocês gostaram do vídeo aí, ó Dê um like Dê uma curtida no canal Estão sempre lançando mais vídeos de Magic Rush E é isso aí Não deixe de acompanhar E eu vou escolher uma boa equipe aqui, ó Daqui a pouco eu lanço outro vídeo Pra falar aí qual combinação que ele fica boa Deixa um comentário também Se vocês tiverem alguma dúvida Que eu vou estar respondendo Obrigado, pessoal Valeu Tchau